Câmbio DCT, será que essa tecnologia vai realmente pegar aqui no Brasil? Ou será que vai ter um certo preconceito? Hoje eu estou com o meu brother Seco Melli, aí Seco, beleza? Tamo junto, Rafa. O bom de a gente fazer um bate-papo com o Seco é porque ele testa todas as motos, está sempre por dentro do segmento do mercado. E essa tecnologia que a gente pôde testar do DCT, a gente vê que é uma tecnologia que traz um público novo para o segmento de moto. Exemplo, eu estou aqui por conta do papo de scooter, e o segmento de scooter, um dos atrativos principais é ser automático e não passar marcha, então o DCT eu vejo que ele vem para somar. Mas eu sei que já deve gerar dentro do mundo, sem ser, o de scooter já é normal a gente utilizar a moto automática, mas dentro do mundo das motos convencionais, eu acho que vai gerar um pouco daquele mimimiá, não, gostoso é passar marcha. O que você acha? Ou será que você acha que não, que o DCT vai se popularizar? O que você vê aí como essa tecnologia? Cara, eu vejo que é uma tecnologia muito boa, eu sou entusiasta do DCT, porque depois que tu anda com o DCT, mas anda mesmo para valer, faz uma viagem, alguma coisa, tu entende a funcionalidade dele e a praticidade dele. Mas o principal item do DCT é a segurança, a linha percebe. Por quê? Tu não vai ter aquele receio, aquele momento de ter que fazer uma embreagem para alguma situação de risco, enfim, uma combinação de fatores que a embreagem pode se tornar algo de risco, que nessa situação não existe. Então, ele é, além de tudo isso, um quesito de segurança. Mas tem esse estigma de que é necessário trocar a marcha, trocar o manete de embreagem, trocar o pedal de marcha, de câmbio, trocar a marcha, tem esse estigma que é necessário. Então, isso vai se quebrar com a nova geração. Sim. Apesar de que a NCR é uma moto para ser vendida para um público acima de 40 anos, mas essa nova geração que eu digo não é só de pessoas, é a nova geração entrante, que entra pela scooter. Então, a galera começa na scooter um câmbio CVT um pouquinho diferente, aquelas correias ali que vai correndo para um lado e para o outro, enfim. E aí ele quer algo maior, algo mais completo. Ou ele quer uma moto, mas ele não tem experiência. Ele entrou no mundo do scooter, ele não tem experiência com a embreagem, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar para o DCT. E eu vejo, às vezes, não é só a experiência. A experiência realmente faz todo o sentido, mas eu vejo também como a praticidade realmente. A gente que usa a scooter no dia a dia até para viajar, a gente já se acostuma com essa praticidade, não tem que passar a marcha. Tipo, passar a marcha para quem está acostumado, por exemplo. Você que anda de moto convencional, está acostumado, então... Mas quando você, de repente, pega uma moto automática e você começa a se acostumar, você vê que realmente essa praticidade é legal. Por isso que eu vejo que o DCT é uma coisa muito importante de essa tecnologia se popularizar. De se popularizar. E o que eu acho muito legal é o fato de que não é só como se fosse uma scooter. Porque pode trocar a marcha. E o lance de trocar a marcha na borboletinha ali na mão, no botãozinho, ah, é porque não tem nada a ver com o pé, não sei o que. Cara, é muito legal. Sim. Quando você está fazendo a pilotagem esportiva, como a gente fez aqui na Serra de Gramado, acelerando e tal. Cara, você dá um toque, ela desce uma marcha, desce duas marchas, o motor enche pressa e depois você... Ah, agora eu vou deixar o motor de boa, você sobe a marcha de novo. Entendeu? Não precisa deixar o tempo todo no automático. Você tem o controle da moto. Sim. E isso que é legal. Por quê? Porque tu não precisa pegar, botar uma embreagem, acionar o pé. Não. Tu faz tudo isso de forma automática mesmo. Ela trocando sozinha, tu trocando com a mão, mas ela sempre entendendo a moto, a condição que tu está andando, a forma de pilotagem que tu está fazendo. E a região onde tu está andando, subindo, descendo, enfim. Então eu vejo que isso não é só praticidade, não é só frescura, sabe? Não é só algo básico. Não, é um complemento da pilotagem e uma forma diferente da gente pilotar a moto. E uma coisa que é legal a gente observar, será que o que você acredita? Que essa tecnologia vai se estender para outros modelos? Ou será que a Honda vai trabalhar apenas a ANC? E se outras marcas também, será que tem o interesse de trazer essa tecnologia, de deixar as motos automáticas? O que você acredita aí no futuro? É, eu vejo que as outras marcas não têm interesse por conta do custo. Sim. De fazer um projeto. Desenvolver do zero, né? Tem uma marca, outra que já tem, já teve até no passado também. Então eles já tiveram um projeto, acho que eles não têm interesse mesmo do custo de ter que fazer isso e aplicar. Eles estão deixando a Honda indo abrir caminho. Com certeza vai estar presente em outros modelos ao longo do tempo. Isso aí é unânime, já até próprio dentro da estratégia da Honda mesmo. Porque eles focam, eles estão com aquela meta de não ter mais acidente fatal até 2030. Não, 2030 ou 2050? 2050. É 2050, é 2050. É, eu não sei se é 30 ou 50. Fiquei com 30 na minha cabeça. Mas enfim, até um certo prazo. E o DCT, ele colabora para isso, para o positivo, para não acontecer acidente. Então, com certeza, ele vai estar presente em outros modelos de motos da Honda. Eu só não sei se vai chegar nas baixas cilindradas por conta do custo mesmo, né? A gente tem um câmbio de dupla embreagem, então são mais peças ali dentro do motor para dar mais manutenção. Então, quanto mais baixa cilindrada, mais custo vai ter, vai perder na balança, digamos assim, né? Mas ali, de média para alto, acredito que até umas 400 cilindradas ele deve chegar, né? Nessa forma, até talvez ali 300, não sei se ele chegaria aqui para o nosso mercado, mas até 400, 500 com certeza. Então, e esse ponto foi interessante que você puxou, por quê? A gente também vê o mercado de scooter crescendo muito, principalmente na baixa cilindrada. De repente, as marcas começam até a investir no segmento de scooter na baixa cilindrada e deixa a baixa cilindrada com scooter e começam a investir em novas tecnologias para média e alta cilindrada. É, a gente até foi no Salão de Milão, ano passado, lá na Itália, e lá a Honda já lançou uma evolução do DCT, ou na verdade ele está entre o manual e o DCT, que é o E-Clutch. Sim. Que é um câmbio que ele é automatizado, mas ao mesmo tempo trabalha junto com o manual. Então, tu consegue ativar e desativar o manete da embreagem, resumidamente. Sim, e se você quiser ter embreagem, você tem. Se você quiser, tem. Quer trocar a marcha, tem o pedal e tal, mas se não quiser, não precisa. Então, é tipo um quick shifter mais avançado. Então, ele está entre o DCT e entre o manual. E isso é bem legal. Ainda vamos ter aqui espalhado lá fora primeiro, para depois vir para cá, mas aí vamos ter um entendimento melhor de como funciona. Live foi lançado na CB650, por exemplo. Ah, legal. Um ponto interessante é que você falou no manete, e tipo, uma das coisas que eu senti falta aqui, às vezes eu botava a mão, cadê o manete? Principalmente para sair, né? É, e eu acostumado a pilotar o DCT na XIDV, então assim, você tem os dois freios na mão. Aqui não, você tem um freio no pé, normal, como a moto convencional, e o manete não existe, é feita-biz, não existe o manete ali. Não é nem... Às vezes cadê a mão? Então, não é nem igual na Africa Twin, que ele ainda tem um avançado que é o freio de mão. Não, ali não tem nada. O freio de mão é uma alavanca mesmo no guidão e tal. E isso, assim, no começo, principalmente para sair. Sim. Porque tu tá em cima de uma moto, tu não tá em cima de um scooter ou de uma XIDV, por exemplo, tu tá em cima de uma moto. Então, a tendência é tu subir e tentar bater a marcha e falar, opa, não é aqui. Mas também, nada que você rapidinho se acostuma ali de boa. Mas eu achei interessante que a condição motora é que a gente vai... A gente vai, exato, a gente vai, 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 e não foi. E só para a gente também fechar, uma coisa interessante é que ele veio exatamente, se popularizou na XIDV, e aí um ponto importante que você levantou exatamente, que a Honda vai abrindo o caminho, a XIDV mesmo foi um exemplo, que a Honda apostou nesse modelo de scooter aventureira, então uma proposta completamente diferente, ninguém tinha nem trabalhado nada nesse sentido, e depois que ela abriu esse caminho, você vê que outras marcas já vieram. Então, já tem scooter da Kinko, Adventure, e já tem da Peugeot, Adventure, e várias marcas investindo, porque esse segmento só vem crescendo. E se não são Adventure, são scooter crossover? Sim, com esse foco, né? Isso, com o pneuzinho um pouquinho mais off, a suspensão não tanto, mas o pneu um pouquinho mais off e tal, já tá mesclando, vai. O mundo de scooter já tá tendo scooter crossover, entendeu? Que antes era o contrário, né? A moto trazia coisas da scooter pra moto, agora a scooter tá pegando coisas da moto pra scooter. Então, você acredita que ele vai se popularizar e não vai ter aquele mimimi, e ah, o gostoso é faça-macha. Vai ter isso aí, já tem, vai se manter, e ele vai se popularizar, mas ele não vai ser de larga escala, digamos assim, né? Por exemplo, a NC moto pra vender mil e poucas unidades aí, então, agora nacionalizada no Brasil, né? Isso é outro ponto positivo, né? Que aí você agora vai ter uma rede de concessionárias completa. Porque antes só podia comprar na Honda Dream. Só na Honda Dream pra poder comprar. E agora tem esse lance de poder ter disponível em qualquer concessionária pra pessoa ver, andar, testar, então vai começar a difundir. E isso, provavelmente, já é uma estratégia da Honda Brasil. Provavelmente pensando em algum outro modelo que já deve vir. Um modelo mais baixo, provavelmente. Porque aí vai ter mais... Então, tem que botar essas motos pra andar com DCT pra galera entender. E o melhor modelo DCT entre a Africa Twin, XA de V e NC com o DCT, o melhor, que mais combina, é na NC. Isso. É na NC, né? A XA de V é sensacional, é muito divertido. Na Africa Twin, então, pra andar no off e tudo mais, é ótimo, porque não precisa ficar queimando embreagem, enfim. Mas na NC, ele foi fabricado pra aquela moto. Ele encaixa muito. E um ponto também muito positivo é o custo-benefício. Por quê? Em relação ao valor. Se você for querer o investimento de um DCT na XA de V, você vai pagar ali na casa dos seus quase 100 mil. 95, 100 mil. Na Africa Twin, um pouco mais. Então, você entrando ali na casa dos 60 mil, você tem uma moto já automática. E, de repente, você quer comprar um scooter ali. Com aquele valor, antes da XA de V, você compra um scooter, põe no dia a dia e deixa a NC pra viajar. Faz uma combinação, entendeu? Você pega um de 20 mil, 30 mil ali e depois usa a NC pra botar na estrada, porque é o caminho dela. Botar no asfalto. É o que eu gosto sempre de falar. Quanto mais investimento em tecnologia, melhor pra gente que é piloto, porque melhora a segurança, melhora a praticidade, o conforto e o uso da motocicleta aí pra gente conhecer esse Brasil maravilhoso. O tanque falso dela, sensacional. Então, uma comodidade gigante. Agora, isso eu tava me atrapalhando. Eu tava abrindo sempre o tanque. Você tava abrindo ali. Porque o tanque eu abri o banco daí, né? Atrás e tal. Eu até falei no meu vídeo também que, pra mim, que eu adoro viajar com mala no banco, já é um problema. É, você vai ter que tirar a mala pra abastecer a moto. Pra abastecer, é. Apesar que uma coisa boa é que ela tem um autonomia de 405 quilômetros. Isso é muito bom, viu? É uma moto econômica. E o DCT facilita também. Por quê? Quando você troca a marcha ali, você, às vezes, vai ter um... Sem tempo em perda. Vai perder um pouco. Manualmente, sem tempo em perda. E ali não. Ele é automático. Ele percebe o modo de condução e ele troca automaticamente a marcha. Ah, tá certo. Eu andei no modo esporte, o nosso rolê todo. Eu andei também. E aí a minha economia de combustível ficou em 23 e pouco ali, entendeu? Tu chegou a colocar no modo chuva? Não, eu usei só o esporte o tempo inteiro. Então, eu coloquei no modo chuva pra ver. Cara, a moto muda completamente. Você sente que ela perde exatamente o torque ali. Por quê? Precisa, nesse momento, ela entender o terreno e controlar. Cara, muito legal. Por isso que é muito legal você ter uma tecnologia que vai auxiliar, principalmente na parte da segurança. E é assim, é o que eu digo, né? É uma moto. É diferente do scooter, onde tu vai ter algum... Pode ter alguma tecnologia, mas é voltada pra outras coisas. Sim. Conectividade, enfim. Ali tu tem uma moto que tem modos de pilotagem, que tem toda essa combinação, controle de tração, freio motor, controle de tudo isso. Maravilha. Então, é uma moto que tu vai ter automática. Show de bola. Então, se você quiser conhecer mais um pouco dessa tecnologia, confere os vídeos lá do Seco. Também vai ser, com certeza, um rolê muito legal, porque você vai ver diversas outras visões. Opiniões, né? Opiniões. Então, tem uma galera massa produzindo conteúdo. Então, a gente fez um rolê muito legal aqui com o MC. você tem o câmbio DCT aí já crescendo aqui no Brasil. Muito mais que essa tecnologia chegue a outras motos e outras marcas também invistam, porque... O preço dessas motos fica mais barata. Claro. Até de repente, eu até comentei no meu vídeo que pode ser que o DCT sendo fabricado no Brasil, quem sabe a XRB também comece a ser montada aqui. É, pode ser. Mas isso não barateia. Não barateia. Não tem isso? Não barateia, não? A única estratégia da Honda de trazer para o Brasil é isso. É para conseguir expandir a rede de concessionária. Isso, para conseguir expandir, porque o preço e o custo é o mesmo. É praticamente o mesmo. É a mesma coisa. É que aqui, ela não é fabricada, ela é montada, né? Então, aqui, porque tem que ter um know-how grande para saber montar um câmbio de dupla embreagem e tudo mais lá dentro da fábrica. Então, vem as peças, eles vão começar a fundir as peças também na fábrica aqui, né? O que pode fundir e vão começar a meio que montar aqui. Então, isso vai fazer eles terem o poder de fazer a quantidade de moto que eles precisam para abastecer o mercado. E aí, eles podem tirar da Honda Dream, porque na Honda Dream são as versões importadas. E ali, não. Ali, pode distribuir em qualquer loja. Então, meu amigo, não tem jeito, não. Trabalhe para comprar uma XCDV, porque baratear não vai, não. Não vai, não. É difícil. Certo, meu velho? Muito obrigado aqui por participar do nosso quadro. Muito legal. Vamos rodar, porque com certeza você vai curtir bastante a sua motoca. E se for um scooter, vai ser muito melhor, viu? Eu prefiro a scooter. Eu prefiro a que você individe. Ah, pronto. Valeu, galera. Então, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo. Já se inscreve lá no Motor Rede também e confere todos os vídeos da galera que produz um conteúdo muito legal. Um abraço. Valeu. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti